Então vamos lá, então vamos colocar aqui 018, beleza? E aí sim você dá um return, dá um return, enable, será que precisa clicar em enable? Vamos dar só um return aqui e ele não vai funcionar, tá? Então a gente clica em start, aqui, return, será que é enable? Exatamente, vamos ver, vamos ver se ele pegou lá, não, não pegou, então clica em fortaleza, ah, eu acho que esse daqui, vamos dar um return, você não vai colocar em fortaleza, você vai colocar aqui em abucoa. Em abucoa, você vai pegar o último fixo, tá? Você vai sair desse fixo para começar a start, e aí sim, ao invés de clicar no aeroporto, você vai clicar aqui no último fixo, vamos lá de novo, para você entender. Vou pegar o último fixo, vou descer, 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 ó, vou clicar em cima do último fixo, depois desse fixo já vem o aeroporto de fortaleza, correto? Você não clica no aeroporto de fortaleza como é no Boeing, você clica em cima do último fixo, clicou no último fixo, aí você vai lá e coloca start, tá? A gente decidiu fazer lá a ILS X-Ray da pista 1 no 3, então procura aí, ó. Por que que ele não tá dando, ó, Sierra Bravo, Sierra Golf, ele tá pegando o aeroporto de Natal, tá pegando alternativo lá, peraí. Deixa eu só entender essa chegadinha aqui, peraí, flight plan, vamos lá, peraí, a gente vai pegar, deixa eu prender junto aí. Essa chegadinha aqui tá meio confusa. Vamos tentar fortaleza de novo, vamos colocar aqui start, não vai ter start, vamos colocar o ILS, se ele tá pegando pra Sierra Bravo, Sierra Golf, é isso que eu não entendi, tá pegando pro alternativo. Ah, porque eu habilitei o alternativo aquela hora. Eu habilitei o alternativo, vamos lá. Tá vendo que aquela opção que eu cliquei, que não era pra ter clicado, era pra habilitar o aeroporto alternativo, tá? Então vou fazer tudo, vou fazer contigo aí, vai. Você tá com o tempo? Vamos lá, ó, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos iniciar de novo, vou botar lá, Sierra, Bravo, Golf, Romeu, Barra, você vai ver que é rapidinho, ó, Sierra, Bravo, Foxtrot, Zulu, tá? Zulu, Fortaleza, tá? Colocou aqui, beleza, dá um return, ele vai apagar a rota. Vai clicar em Guarulhos, a gente vai sair, ó, CID, tá vendo? Clica em CID, vai sair da pista 1 no 0, perfil Anvoo 2 Alpha, com transição em UBRI, é isso? UBRI, exatamente. Dá um return, dá um insert. Deu um insert, beleza, tu vai achar o UBRI. Lá de UBRI, clica em UBRI, a gente vai pegar uma aerovia, que é a UBRI, Zulu 23, tá aqui já, então clica nela, tá? E a gente vai sair no fixo de Bravo até o Zulu, procura aqui, ó, Bravo até o Zulu, que é o VOR. Clica nele, certo? Agora você vai procurar o fixo de Bravo até o Zulu, vai clicar nele, vai dizer que nele, a gente vai pegar mais uma aerovia, clica em Hours, vai colocar lá, UBRI, Zulu 61. UBRI, Zulu 61 não tá na lista, tá aqui agora, ó, UBRI, Zulu 61. E vamos sair no fixo de OBGEL, vai tá lá embaixo também, ó, OBGEL, tá? Clica aqui em OBGEL, certo? Vai lá pra baixo, acha o OBGEL, de OBGEL, nós vamos direto para ABUQ. Então vai colocar lá, ABUQ, e coloca aqui em NEXT WAYPOINT, tá? Beleza, agora, matou, chegou em ABUQ e nós temos o Fortaleza. Agora vamos tentar fazer aqui direto, ó, vamos colocar Fortaleza, vamos colocar uma STAR, e aí a gente coloca ILS X-Ray pra pista 1.3, pela entrada Foxtrot Zulu 0.1.8. Ele não dá a opção de INSERT, então vamos tentar fazer do outro jeito lá que eu falei. Vamos até o último fixo, tá vendo, ó, é questão de treinar, ó, vai até o último fixo, que é a ABUQ, clica nele, coloca STAR, e agora sim, ele deixa selecionar, ó, pista X-Ray 1.3, ó, tá? Com a entrada pelo Foxtrot Zulu 0.18. Só que ele não tá dando a opção de INSERT aí, acho que eu tô achando estranho, ó. RETURN, 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 ele não tá pegando aqui, tá? Mas, mas, nós somos resolvedores de problema, a galera vai colocar aí na descrição como é que faz certinho, e você vai ler que eles vão responder pra você, mas a gente é resolvedor de problema. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar a carta lá, tá? A gente tem que ir pra Foxtrot Zulu, tá? 0.8. Então vamos colocar lá, você já vai aprender a inserir isso aí na mão também, tá? Foxtrot Zulu, você pode fazer da forma que eu te mostrei, clicando aqui em Abucu e colocando aqui em Next Waypoint, Foxtrot. Cadê aqui, ó? Foxtrot Zulu 0.18, tá? 0.18, você pode colocar em Next Waypoint, tá? Foxtrot Zulu 0.18. Ó lá, foi de Abucu pra cá. Qual que é o próximo? O próximo é Domp, tá vendo aqui, ó? Fixo de Domp. Então vamos lá, vou colocar ele na mão lá, se ele não quer ir de um jeito vai do outro, ó. Domp, D-O-N-P-I. N-P-I. Domp. Vai clicar aqui, ó. Tá? Foxtrot Zulu. Ou você pode clicar nele e colocar Next Waypoint. Ou você pode clicar em cima da descontinuidade e colocar ele em cima, tá? De Domp, vamos lá de novo, lá embaixo. Por isso que a galera importa, ó. Tá vendo? Porque é mais complicadinho. De Domp, nós vamos para o fixo... Nós vamos para o fixo Brassi. Tá vendo aqui? Brassi. Então vamos lá. Vamos inserir ele lá. Brassi. B-R-A-C-E. Brassi. Coloca ele aqui depois de Domp. Tá? E daí, meu querido, você tá com tua rota pronta. Tá? Você tem só uma descontinuidade aqui que você precisa remover. Clica no botão Clear e clica na descontinuidade. A sua rota está prontíssima. Tá? Prontíssima. Tá? E aí, meu querido? O resto é configuração baseado no checklist que eu fiz aí no vídeo 1. Tá? No vídeo 1 tem toda a configuração. Porque assim, eu acredito que a tua dificuldade maior seria essa questão da importação da rota. Tá? Essa questão aqui de não conseguir colocar um A-Star, eu também não entendi por que ele não tá deixando colocar A-Star aqui. Não tá indo pra lá. Se alguém souber, coloca aí nos comentários porque eu não consegui fazer essa exceção. se é algum BO que a aeronave tem. Porque geralmente, quando você não consegue colocar a chegada pelo aeroporto, isso acontece nessas aeronaves mais antigas, tá? Você não consegue colocar aqui pelo aeroporto, você consegue colocar pelo último fixo, tá? Mas de nenhuma forma eu consegui. Mas aí você consegue olhar a tua carta e colocar os últimos três fixos lá, que geralmente vão ser os últimos três fixos aí pra você completar a sua aproximação, tá? E o restante você segue lá pelo tutorial 1 lá que você vai conseguir voar essa aeronave belezinha aí pelo teu Xbox. Espero ter ajudado. Lembrando a vocês que todas as terças e quintas, às 7 horas da noite, a gente tem live aqui no canal Pena do Vento, sempre às 7 horas. E se você tem uma dúvida aí, qual uma dúvida aí do menino que tava com problema aí, né? Do Miguel, Miguel BMW, coloca aí também pra gente que eu vou trazer um vídeo aqui exclusivo resolvendo aí o teu problema, beleza? Grande abraço a vocês, até o próximo vídeo e fui!